Cleiton fez o drible pra cima do Paulão, tocou por dentro, Jorge Henrique tirou, Anderson na sequência, boa jogada do Anderson Tabelando com o Tyberson, recebendo de volta, ainda o Anderson, passa em profundidade pro Tyberson nas costas do Cirilo, ganhou o Tyberson Reequilibrou o corpo, tocou pro fundo da rede Gol do Internacional Tyberson Ele e o Anderson começaram a jogada, ainda no campo de defesa do Internacional, você está vendo de novo Trocaram passes E o Anderson meteu a bola, não foi um bom passe, mas o Tyberson acreditou e o Cirilo falhou na hora de fazer o corte Tyberson se reequilibrou Fernando Cardoso não chegou E o garoto tocou na saída do goleiro Anderson Tyberson, o Inter ratifica a vitória que lhe coloca em terceiro lugar nesse momento na classificação Que o Inter tem uma vitória menos que o Ipiranga de Erechim que também está vencendo Tyberson, 2 a 0 para o Inter contra o Brasil de Pelotas Tyberson, 2 a 0 para o Brasil de Pelotas